Com o Conecta Saúde Mental, a Prefeitura de Caruaru realiza atendimentos psicológicos de forma online durante a pandemia. A gente está fazendo um trabalho para que a gente possa vincular mais essa criança ao serviço, para que elas possam lidar com esse momento de confinamento de uma forma mais leve. O objetivo é ofertar uma escuta efetiva e suporte emocional para quem se sente inseguro, ansioso e temeroso diante deste momento em que vivemos. As pessoas entram em contato com a gente, identificam a demanda e aí vai ser agendado um horário com a equipe psicossocial. Tudo bom contigo? Bom dia, Caí. Como foi que você passou o seu tempo? Essa semana foi bem, né? Bom dia, com esse atendimento online, eu imagino se não tivesse acontecido como eu estaria. O trabalho de vocês está sendo sempre, sempre, mesmo com tudo isso. Prefeitura de Caruaru. Fazendo o futuro agora.